Vou continuar, então. Então, vou apresentar os resultados da minha tese, com o título de preparo de membranas anisotrópicas de dupla camada de poliuretáneo e coletor de sinfona para captura de zeudo e de plurais. Esse trabalho foi realizado no laboratório de forças de separação com membrana, o PAN, na COPE, e o professor Cláudio, professor Cristiano. Então, um breve resumo do que vai ser a apresentação. Seriam esses sitens aqui. Vou começar com uma introdução, contextualizando um pouco o que vai ser o tema do trabalho. Depois, fizeram alguns fundamentos, o estado da arte, que foram importantes para essa tese. Depois, mostraram a parte experimental, materiais e metodologia usados. Depois, uma discussão dos resultados. Mostraram os resultados de discussão deles. Umas conclusões. Na verdade, vai ter no mesmo momento umas conclusões, umas das mais importantes. E algumas recomendações para o trabalho futuro. Então, para começar, contextualizando um pouco essa tese aqui, essa figura que mostra a emissão de CO2 ao longo do tempo, durante as últimas décadas. Então, é possível ver que, nos últimos 70 anos, aproximadamente, tentei um aumento aproximadamente seis vezes na emissão de CO2, pelo qual existem bastantes iniciativas atualmente para essa diminuição das emissões. Entre as iniciativas, está a captura de CO2 pós-combustão, que consiste no tratamento do fluo gás, ou gás de exaustão de combustão. Então, esse processo, falei que aconteceu em tratamento desse fluo gás. Essa tabela aqui mostra as composições, uma composição geral de fluo gás, um fluo gás de combustão. E algumas coisas interessantes nesse tipo, nessa composição, está composto principalmente por CO2, nitrogênio, água e oxigênio, na maior proporção, e outras proporções menores de CO e NO, compostos purados e nitrogenados. Algumas características importantes desse fluo gás, que fazem um pouco difícil a captura de CO2, é que o diámetro cinético dos gases, principalmente CO2, nitrogênio e oxigênio, é muito parecido. Alguns produtos de separação convencionais não conseguem separar muito com essa mistura. Além disso, a composição do CO2 nesse fluo gás é entre 10% e 6% em peso, que é bastante baixa para os produtos convencionais de separação. Isso dificulta também a captura do CO2 nesse fluo gás. E, finalmente, as condições desse gás também dificultam o tratamento, que são temperaturas altas, a de 120 graus, e pressões de baixa de mais ou menos um bar. Então, por causa disso, os produtos de membranas são produtos que poderiam ser e são interessantes para esse tratamento do fluo gás, porque eles adaptam muito bem a essas condições mencionadas anteriormente. Então, os produtos com membrana em geral têm algumas vantagens em relação aos processos convencionais. Eles são mais compactos, eles podem ser criados em módulos, tem uma facilidade de instalação, pelo qual podem ser aplicados em áreas remotas, tem uma flexibilidade de operação e manutenção, e, na maioria das vezes, tem um menor consumo de energia. Em termos de pesquisa, em membranas para captura de CO2, existem duas linhas, duas grandes linhas. Uma focada no material, que é, principalmente, desenvolver novos materiais, híbridos, ou também desenvolver novos processos de preparo de membrana. E a outra linha consiste na integração de processos, integrar diferentes produtos de membrana, para melhorar o desempenho do processo geral. Em termos de pesquisa no material, para captura de CO2, as membranas deles são as que são mais comumente usadas, porque elas têm uma capacidade de moda para separar gases de tamanho molecular parecido, por causa de que a permeabilidade, ou a transferência de massa, através da membrana, depende, principalmente, da afinidade do polímero com cada um dos gases de alimentação. O problema desse tipo de membrana é que, geralmente, por causa dessa estrutura densa, a permeabilidade é baixa, devido a essa alta resistência para a transferência de massa. Então, existem algumas iniciativas, algumas alternativas para tentar melhorar esse desempenho, essa permeabilidade da membrana. Uma delas, o uso de membrana de dupla camada, ou membranas compostas. Essas membranas consistem, principalmente, em duas camadas. Então, uma camada é uma camada seletiva, uma camada densa, que vai estar em contato com a alimentação, e outra camada, que seria um suporte poroso. Então, dessa forma aqui, é possível reduzir a espessura, em comparação com a membrana densa. É possível reduzir a espessura dessa camada densa. E isso vai reduzir a resistência da transferência de massa. Já, como outra alternativa para aumentar essa permeabilidade da membrana densa, existe a possibilidade de adicionar partículas inorgânicas dentro da matriz polimérica. Essa membrana será chamada de membrana de matriz mista. Então, adicionando certas partículas específicas que talvez tenham uma afinidade maior com o composto de interesse da alimentação, é possível aumentar sua permeabilidade através da membrana. Além disso, essas partículas também podem melhorar propriedades mecânicas ou térmicas da membrana. Então, vendo essas duas alternativas, o que seria interessante estudar uma mistura das duas em um processo só, que seria o preparo de membrana de matriz mista de dupla camada. Então, de acordo com isso, os objetivos desse trabalho seriam os seguintes. Então, o objetivo geral seria preparar membrana de matriz mista de dupla camada para captura do seu oito flugais, especificamente do nitrogênio de oxigênio, que são os que estão em maior porcentagem dentro dos lugares. E, como objetivos específicos, estão a obtener umas membranas de dupla camada seletivas ao CO2, como a boaliação e uma unidade pelo momento do disparamento. Outro objetivo seria incorporar partículas, colocar partículas dentro da camada densa, mantendo ainda a morfologia, a estrutura e a seletividade também dessas membranas. E, finalmente, o outro objetivo é evaluar o efeito das condições de preparo e algumas condições de preparo na corrupologia da membrana e no desempenho na captura de um oito flugais. Então, agora, já tendo visto um pouco contextualizado o trabalho, então, vou começar a mostrar um pouco os fundamentos e a escala da arte que foram importantes para esse trabalho. Então, essa figura aqui mostra um ponto de separação com membrana convencional, de um lado tem uma alimentação, do outro lado tem um permeado e o transporte geral por uma diferença de força motriz, por uma diferença de força motriz, que por isso é concentração, pressão, temperatura ou tensão elétrica. Então, já temos coisas de permeação de gás, geralmente, os mais representativos aqui são mais diferenças de concentração e de pressão entre as duas fases, entre o lado da alimentação e o lado do permeado. já essa figura aqui mostra o tipo de transporte em uma membrana porosa e em uma membrana tensa. Então, é possível ver que na membrana porosa a separação é pela diferença de tamanho molecular dos gases. Então, os gases com menor tamanho molecular conseguem passar através da membrana e depois são retidos. Nesse tipo de membrana o modelo e o tipo de mecanismo de transporte é principalmente por difusão de múltiplo. Já no caso da membrana densa o transporte depende principalmente da filialidade do polímer com cada um com cada uma espécie do lado da alimentação. Então, as espécies mais rapinhas com esse polímer vão ter uma maior prioridade para passar do outro lado da membrana. Já neste caso o transporte é um mecanismo que é aceitado para esse tipo de transporte o mecanismo de dissolução e difusão que é o que eu vou explicar agora. Então, para essas membranas densas essa figura aqui mostra o mecanismo de dissolução e difusão no geral o que acontece é que o gás chega na alimentação e entra em contato com a superfície da membrana. Aí os gases são dissolvidos nessa superfície da membrana depois passam através da membrana por difusão e depois vão dissolver do lado do planeado. Então, o fluxo de cada um dos componentes através da membrana pode ser expressado em função da difusividade e da variação de concentração ao longo da membrana. A permeabilidade vai ser regular com um produto de um coeficiente de difusão que depende principalmente do tamanho de cada um dos gases e um coeficiente de dissolução que depende da condensabilidade dos gases na matriz polimérica. E a seletividade ideal pode ser calculada como a relação entre as permeabilidades de dois gases diferentes que sejam testados. Algumas variáveis importantes que afetam esse tipo de transporte ou desempenho de esta membrana são a pressão e a operação a diferença de pressão a temperatura de operação a composição do gás e também a morfologia da membrana espessura as dimensões da membrana. Então como eu já tinha mencionado anteriormente para tentar aumentar essa permeabilidade da membrana densa eu se sinto as alternativas então vou falar um pouco mais delas. No caso da membrana de matriz mista então aqui essa figura mostra um diagrama geral o que é feito é que umas partículas inorgânicas aqui em vermelho são incorporadas na matriz polimédia essas partículas podem ser afins com um componente de interesse na minha mistura do lado da alimentação e isso ajuda a facilitar o transporte através da membrana aumentando a permeabilidade para um composto de interesse então além disso essa adição de partículas além de melhorar a permeabilidade pode também melhorar as propriedades mecânicas e térmicas da membrana algumas das variáveis importantes para levar em conta nesse tipo de membrana matrilhista é o tipo o tamanho da partícula incorporada na membrana a composição ou teor dessa partícula dentro da matriz polimérica e a natureza da partícula porque a partícula pode ser porosa pode ser densa pode ser funcionalizada dependendo dessa natureza da partícula vai ter muito diferente na permabilidade da membrana então essa tabela aqui mostra alguns dos trabalhos que foram que existem na literatura com membranas de matriz mista então só para vou ressaltar alguns por exemplo aqui mostrou então mostrou que eu estou aqui o polímero e o tipo de de partícula usar os gases testados e um resumo do resultado algumas coisas importantes que eles obtiveram então tem alguns vários estudos com o carbono ativado de carbono testando o CO2 em todos os estudos e de acordo com esses diferentes polímeros e todos eles mostram que a permabilidade do CO2 aumentou com a adição do carbono ativado então seria interessante avaliar ele como uma partícula para esse tipo de trabalho e também interessante ver alguns trabalhos que têm seu efeito com sílica funcionalizada e sem funcionalizar com diferentes polímeros proletário polistreno pebas e o resultado da sílica são um pouco mais variam um pouco mais alguns tem aumento da permabilidade outros tem uma diminuição da permabilidade mas também todos eles têm efeitos positivos de seletividade e impermeabilidade no desempenho ao membrano e finalmente também é importante destacar que existem vários trabalhos usando poluretano como matriz polimérica para membrana de matriz mista na captura do CO2 principalmente porque esse polímero tem uma alta seletividade ao CO2 mas o problema que geralmente tem é que a impermeabilidade tende a ser um pouco baixa em relação com outros polímeros existentes para tratamento de gás outra coisa importante que esses trabalhos aqui são trabalhos feitos no laboratório então essa tese aqui foi também para dar continuidade a outros trabalhos que já foram feitos anteriormente no laboratório então seria mais ou menos um panorama em questão de matriz de matriz perdão membrana e matriz mista agora em termos de membrana de toda a camada então essa é a outra alternativa que existe para aumentar a permeabilidade da membrana densa então essa figura aqui mostra o diagrama geral de membrana de toda a camada ela consiste como já falei uma camada densa um suporte poroso e essa parte aqui é uma quantidade da camada densa que consegue penetrar dentro do suporte poroso então o modelo usado para esse tipo de membrana para transporte nessa membrana é um modelo de resistência então vai existir uma resistência a camada densa outra resistência é o suporte poroso e duas resistências em paralelo uma para cá material nessa parte penetrada essa parte de penetração então a resistência talvez eu sou matura das três resistências essa aqui essa aqui essas duas em paralelo e a primeira aliagem por isso é o suporte poroso em função dessa espessura de cada mais as regiões o tamanho de cada mais as regiões e da primeira aliagem intrínseca de cada um dos materiais material do suporte da perigência e material do suporte poroso e depende também da fração penetrada dessa região número 12 a fração que consegue penetrar da camada nessa região número 12 em termos de perdão para preparar uma membrana de dupla camada composta um dos métodos bastante usados é o método de espalhamento duplo com o casting em inglês essa figura aqui mostra de forma geral como funciona esse método então inicialmente as soluções são espalhadas no placar de vida primeiro espalhar a solução do suporte poroso e imediatamente depois espalhar em cima da solução espalhar uma solução que vai gerar a camada depois essas soluções espalhadas podem ser expostas ao ambiente dependendo da intenção do trabalho porque durante essa posição pode ter a evaporação de solvente troca entre duas camadas então dependendo do objetivo da membrana pode ou pode não ter esse tempo de exposição e depois disso é colocando um banho de coagulação que pode ter uma composição diferente pode ter diferentes por iônio coagulação e nesse banho a membrana é solidificada aí a membrana as duas partes são formadas algumas variáveis importantes para esse processo são as composições das soluções poliméricas as espessuras espalhadas de cada uma das soluções nessa placa de vidro o tempo de exposição que deixava aqui antes da imersão do banho em coagulação e a temperatura e composição de semana todos esses fatores podem influenciar a morfologia da membrana em termos de preparo de membrana em placa camada então de novo aqui essa que negrita aparece nos trabalhos que foram feitos que venciam feito no laboratório para uma de outra camada então inicialmente os trabalhos não conseguiam ter uma estrutura muito homogênea não tinha uma boa lesão entre as camadas mas depois nos trabalhos mais recentes as camadas a adesão era boa conseguiam uma boa lesão mas o problema era uma diminuição da seletividade da membrana por causa de efeitos que existiam na membrana é importante chegar aqui que o apoleto de sulfona é bastante usado como suporte poroso principalmente porque ela tem umas boas propriedades mecânicas e térmicas e uma porosidade para funcionar como suporte mecânico então seria mais ou menos esse panorama também em questão de membranas de dupla camada seria interessante conseguir fazer a membrana que mantenha essa seletividade depois em relação com a membrana densa então já de acordo com esse panorama nessas duas linhas que eu mostrei anteriormente então essa tese teve dois poucos o primeiro foi investigar com mais detalhe o processo de preparo de membrana de dupla camada pela técnica de espalhamento duplo para obter membranas seletivas ao CO2 com uma boa ação e a modalidade e depois disso o outro pouco foi investigar a adição de duas partículas diferentes carmote e silica de acordo como mencionei anteriormente na revisão nessa membrana de dupla camada perdão na camada densa da membrana de dupla camada então agora já depois de ter visto o panorama geral a edição do horário do estado da arte vou mostrar o que é a parte experimental que seriam materiais e os métodos na metodologia usada para obter os resultados da arte então para os materiais o material selecionado para a membrana densa para a camada densa foi poliuretano para as propriedades para a boa seletividade que ele tem em captor de CO2 e THF foi usado como um solvente para preparar a solução de poliuretano esse THF foi selecionado em função de trabalhos prévios do laboratório tanto o THF os solventes foram selecionados realmente em função de trabalhos prévios do laboratório para suporte poroso poliuretano sulfona foi usado como um polímero e NMP foi usado como um solvente além disso nesse suporte poroso foi original PVP um aditivo que melhora a porosidade desse suporte como partículas usadas nesse trabalho foram usadas carbono ativado e sílica sendo que o carbono ativa uma partícula porosa e sílica uma partícula densa e os gases usados para esse trabalho foram CO2 eletrogênio e oxigênio puros então em termos dos processos usados da metodologia usada para preparar as soluções então existe para a solução da camada densa foi escolher uma composição de 10% de poliuretano essa composição aqui foi escolher com alguns testes preliminares que foram feitos foi fixada de acordo com alguns testes preliminares essa solução foi agitar a 40 graus por 24 horas para dissolver completamente o polímetro e depois foi estrear a 25 graus para a camada densa compartilhar com partículas em matriz mista ou seja com partículas inorgânicas o processo foi parecido a composição foi igual para a camada densa mas a partícula foi inicialmente misturar com a parte resolvente e depois com o resto e o polímero isso para facilitar a mistura e a dissolução de todos os componentes na mistura para o suporte poroso então foi escolher essa composição aqui 15% de polieta sulfona 5% de PVP que é o antigo e o resto de NMP que é o suporte inicialmente misturar NMP e polieta de sulfona para ter uma solução dissolver e depois disso o aditivo é adicionado para editar por mais 24 horas e obter uma total de solução então isso é por questão de preparo das soluções tanto para a membrana para a camada dessa quanto para suporte por outra também foram preparadas membranas já para a questão de preparo de membrana foram preparadas membranas densas só para comparar com o resultado dessa membrana de dupla camada então membrana dessa de poluretano então a solução de poluretano é colocar num petre e deixar exposto no ambiente por mais ou menos 72 horas para permitir a evaporação desse desolvente de HF que é bastante volátil e essa membrana tira e foi levada para um forno por 12 horas para retirar todos os desolventes restantes já para a membrana de dupla camada então elas foram preparadas platínica de espalhamento duplo e como mencionando normalmente a membrana já mencionando o processo mais ou menos como funciona mas foi interessante isso aqui foi que a espessura para calmar membranas para calmar camadas espalhadas foi de 120 micrômetros essa espessura também foi dependida de acordo com textos preliminares que foram feitos nesse trabalho essas duas soluções espalhadas na placa de vidro foram expostas a 25 graus para permitir uma evaporação parcial do THR a placa de vidro com as soluções foi colocada no banho de população por 30 minutos o banho foi água desfilada pura isso permitiu a formação da membrana e depois disso a membrana foi mantida em um banho fresco a temperatura por mais de 48 horas para retirar o solvente residual que ficou na membrana e finalmente foram expostas a temperatura ambiente e para o preparo de uma membrana de dupla camada sem partículas para o preparo de matriz mista de dupla camada o procedimento igual isso aqui somente vai mudar a solução para a camada que seria já com partículas agora vou mostrar os teores que foram usados para essa membrana de matriz mista então essa tabela aqui mostra a nomenclatura que foi usada para cada uma das membranas a primeira membrana aqui não tem nenhum teor de partículas na camada densa é uma membrana de dupla camada mas sem partículas sem nenhuma partícula e depois tem três membranas com carbono ativado de 1, 2, 5% em peso na camada densa e três membranas com sílica de 1, 2, 5% também em peso na camada densa também foi usada em microscopia eletrônica de varredura principalmente para avaliar a morfologia e a espessura das membranas tanto a membrana densa quanto a membrana de dupla camada além disso uma técnica adicional foi incorporada ou foi usada nessa microscopia que foi uma EDS para conhecer ou para avaliar a distribuição de sílica ao longo da camada densa e para estimar fazer uma estimação da sua composição nessa camada composição da sílica nessa camada e também é importante dizer que a espessura da camada foi optia com uma média de mais ou menos 10 valores em diferentes pontos da membrana para a permeação de gás então para o teste de permeação de gás foi usar essa célula aqui que está no laboratório no CGN esse moro de permeação consiste em uma célula onde a amostra vai ser colocada aqui tem uma alimentação aqui alimentação com uma pressão específica de alimentação que é regulada por essa válvula desse lado aqui tem o permeado desse lado aqui tem o permeado aqui está fechado e esse sensor aqui mede a variação de pressão do lado permeado então é importante dizer que as membranas dos dados aqui foram membranas que mostraram melhor na oncologia no processo de preparo de membrana e foram feitos os testes com CO2 nitrogênio e insulênio e a permeância dessa membrana então foi calculada com essa equação aqui onde tem aqui a variação de pressão do lado permeado a temperatura e pressão padrão a temperatura do testo o volume da célula aqui dentro a área específica da membrana da amostra que foi com 5 centímetros quadrados e a variação de pressão entre o permeado e a alimentação e a selectividade ideal então foi calculada usando uma relação das permeâncias dos componentes diferentes e além disso foi estimada uma permeabilidade baseada na espessura da camada no caso da membrana densa seria a espessura total da membrana e no caso da membrana de dupla camada seria somente usar a espessura dessa membrana dessa membrana densa essas espessuras são conhecidas pelo meio foram conhecidas pelas imagens do meio então as variáveis que foram estudadas nesse trabalho aparecem aqui nessa lista a temperatura então essas variáveis para preparo de membranas de dupla camada as variáveis os valores escolhidos para cada variável foram definidos baseados em peixes preliminares que foram feitos no início desse trabalho e as variáveis que vão se estudar são a temperatura banho e coagulação 25, 50, 75 graus e o tempo de exposição antes da invenção no banho foi de 5, 15, 30 segundos para a permeação de gás como na liga do placar mar foram avaliadas a pressão de operação e a temperatura de operação a pressão de alimentação e temperatura de operação de 1, 2, 4, 8 bar e 25, 35, 45 graus e para o preparo de membrana de dupla camada as variáveis que foram avaliadas foi a natureza dessa partícula usando duas partículas diferentes o carbono ativado sendo uma partícula porosa e a silica sendo uma partícula lensa e o teor de cada uma dessas partículas na solução ou na camada da membrana de dupla camada e para o teste de permeação com essa membrana de matriz mista foram perdão faltou matriz matriz mista e o placar mar foi avaliado o efeito da pressão para cada uma dessas composições para cada um de teorias de paracípulo então essas foram as variáveis foram estudadas nesse trabalho então já depois de falar da metodologia que foi avaliado foi usado para essa terra materiais então vou mostrar os resultados e a discussão deles então os resultados foram divididos nessa apresentação aqui em duas grandes partes a primeira está focada no efeito das variáveis de preparo na morpologia membrana na morpologia estrutura membrana e a segunda parte está focada na avaliação de propriedade de transporte no caso da prevenção de gás com essa membrana então para começar então com o efeito dessas variáveis na morpologia estrutura membrana é importante mostrar aqui essa figura e mostrar como é a transferência de massa como são os fluxos na membrana nas soluções espalhadas durante o processo e preparo então essa figura aqui mostra duas etapas do processo aqui coloquei essa figura que já mostrei antes só para relacionar com cada etapa então naturalmente é possível deixar as soluções expostas por um tempo antes de colocar no banho de população então essa figura aqui mostra o fluxo podemos ver que o fluxo o maior fluxo que tem é o fluxo de THF para o ambiente por causa da alta volatilidade dele então depois além disso também tem um fluxo de NMP da solução muito menor que o THF mas existe esse fluxo da solução do suporte poroso para a solução de soltar camada densa depois disso por causa dessa evaporação com o ambiente é criar uma pequena camada densa quando a membrana é colocada no banho de população nessa parte aqui já existe uma pequena camada densa resultado da evaporação parcial do solvente na superfície do THF então no momento que essa membrana é colocada no banho o fluxo de THF aumenta muito mais sai completamente da membrana e além disso existe o fluxo do banho de população para a solução do suporte poroso que vai fazer com que a membrana seja solidificada seja solidificada cada uma das partes então dependendo dessa espessura dessa camada dessa camada antes da população os fluxos o fluxo de THF pode ser maior ou menor e também o fluxo de entrada de água isso eu vou queria mostrar essa imagem antes para entender bem como seria o transporte em cada uma das etapas porque ao longo da apresentação vou falar bastante sobre esse transporte então agora começando já com os resultados essa figura aqui mostra o efeito da temperatura do banho e população na morfolia membrana para três temperaturas diferentes 25, 50 e 75 eu vou mostrar fazer um zoom então uma delas para mostrar um pouco melhor o efeito então esse aqui é 25 graus então quando eu fui usar um banho de população de 25 graus a morfolia não foi bem definida das duas camadas ou seja aparece que tem uma mistura das duas camadas e não tem uma fase parece que a membrana só tem uma fase isso é porque como a taxa de transferência de massa do THF dentro do banho de população é muito pequena perdão não é suficientemente grande dá tempo para a membrana o suporte a solução do suporte para se misturar com a solução da membrana antes da membrana solidificar do suporte em solidificar então por isso que aconteceu essa mistura aqui duas fases na medida que aumenta a temperatura do banho essa camada se solidifica muito mais rápido por causa da auto transferência de massa e isso faz com que as duas camadas sejam mais definidas não vai ter uma mistura das duas camadas aqui pois a camada se solidifica muito mais rápido e finalmente quando aumenta mais ainda em 5 graus fica muito melhor definida muito mais definida essas duas fases fica muito mais definida as duas fases mas acontece um efeito negativo na superfície a membrana e aqui aparecem vários efeitos na superfície isso acontece principalmente pela alta taxa de transferência de massa para rápido sair o THF no âmbito de coagulação e isso gera defeito na superfície da membrana então por causa disso foi estudar outra variável no processo que foi o tempo de exposição antes de colocar a membrana no âmbito de coagulação essa figura aqui mostra a membrana para cá para diferentes tempos de exposição aqui sem tempo de exposição com 5 segundos 15, 30 segundos é importante falar aqui que a temperatura de coagulação já foi fixada para 75 graus então de novo comparando as imagens então comparando a membrana sem tempo de exposição com 15 segundos de tempo de exposição é possível ver que realmente os defeitos começaram a desaparecer da membrana essa membrana aqui em 20 segundos não tem mais defeito na superfície porque quanto maior for o tempo de exposição antes da 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 população maior vai ser a pequena camada densa que cria na superfície e isso faz com que a saída do THF seja mais lenta na camada densa gerando menos defeitos na superfície da membrana porém quando foi levada para 30 segundos de tempo de exposição começaram a aparecer defeitos na camada densa da membrana esses defeitos podem ser criados por causa do alto tempo de exposição que foi suficiente para as duas soluções se misturarem aqui na interface antes da população o que fez com que alguns defeitos foram gerados pela entrada do MP dentro da solução de THF para confirmar isso fui usar a espectroscopia com EDS nessa figura aqui são outras as membranas a sensação transversal das membranas para ver tempos diferentes para 15 para 30 segundos foi escolhido como elemento essa técnica para mim tiveram um ou vários elementos na mostra escolhida então foi escolhido o enxofre porque o enxofre como a época eles não foram usados no suporte poroso o enxofre só deveria aparecer no suporte poroso não deveria aparecer na camada para ver um pouco mais detalhe aqui é possível ver que para 15 segundos de tempo de exposição não existe mistura das duas camadas realmente só tem enxofre do lado do suporte poroso mostra que não tem mistura das duas camadas antes da população já para 30 segundos aqui vão ver os defeitos que eu mencionei anteriormente e é possível ver que existe uma parte uma composição de enxofre menor que no suporte poroso mas ainda não existe enxofre do lado da camada de enxofre o que confirma essa mistura parcial essa entrada parcial para a solução de NMP na solução da camada de enxofre agora para ver o efeito importante ver o efeito do teor de carbono ativado em cada uma das membranas então essa imagem aqui mostra as seções transversais das membranas e as superfícies das membranas para diferentes teorias de carbono ativado para sem carbono ativado 1% 2% 5% em pé então é possível ver que quando é senão 1% de carbono começam a aparecer alguns defeitos na superfície da membrana ou seja a membrana não é tão homogênea quanto quanto era sem carbono ativado e esse efeito é muito mais evidente quando aumenta para 5% então começa a aparecer muito mais defeitos na superfície da membrana isso é um exercício que melhoram a afinidade que são os grupos particulares presentes nas soluções poliméricas o que melhora a afinidade entre as duas camadas já para o caso da sílica essa imagem aqui mostra da mesma forma o efeito de o teor de sílica nas membranas de toda a camada então colocando 1% de sílica começam a aparecer alguns defeitos alguns defeitos perdão na superfície da membrana também mas o maior problema com a sílica foi que com 5% começou a ter uma delaminação uma separação uma falha na adição das duas camadas então a adição começou a diminuir entre as duas camadas então isso pode confirmar que talvez a existência de grupos polares na partícula pode favorecer essa adição entre as duas camadas que no caso da sílica não existem esses grupos polares além disso então para determinar a presença de sílica na membrana perdão na camada densa na membrana e dupla camada foi feito esse diagrama de EDS então foram escolhidos vários elementos aqui que deveriam estar presentes na camada densa e especialmente sílica que é silício então é é possível ver que existe realmente sílica na membrana também é possível ver isso aqui no espectro que mostra um pico representativo da sílica e também essa técnica permite estimar o teor de todos os elementos e o teor estimado para essa para a amada da membrana foi esse aqui então o teor de particular 1% depois de 5% o teor que foi menor porque isso está levando enquanto enxofre também então existem outros elementos nessa sílica então deveria ser menor normalmente o teor de enxofre e sílica perdão que era sílica por exemplo e sim isso então mais ou menos estão bem próximos os valores é possível ver que aumenta o teor estimado para cá umas variáveis então isso confirma a presença sílica dentro da matriz polimérica da membrana da camada então isso seria a parte do efeito na morfologia da membrana agora vou passar para a parte do efeito do efeito de transporte a membrana então essa tabela aqui mostra o resultado de permeação de gases para a membrana de um placão comparado com a membrana adensa de poliuretano então a membrana essa poliuretana apresentou essas permeantes de GPU como mencionei durante a revisão biográfica a permeância do poliuretano não é muito grande para o dióxido de carbono mas a seletividade com o seu oitrogênio é bastante interessante por isso que foi interessante para esse tipo de tratamento já que a composição do seu oito e do gás é baixa ou até 15% ou 6% já com a membrana de um placão foi possível aumentar mais ou menos 4 vezes essa permeância mas é importante falar que das espessuras de cada uma membrana soxíaca então a espessura total da membrana densa foi 85 micrômetros e a espessura da camada densa na membrana de um placão foi 2 micrômetros então a espessura da camada densa entre uma e outra membrana foi 2 mil a 8 vezes mais ou menos e a permeância foi aumentada só 4 vezes isso acontece essa diferença entre as duas relações que acontecem porque o porto também oferece uma resistência de transferência de massa agora esperado não ter essas 8 reza mais de permanência algo também que coloquei aqui nessa tabela o erro máximo relativo então aparece aqui em termos de valores mas o maior entre todos os termos aqui é 2.85 isso vai aparecer em todas as tabelas aqui pra frente também esse máximo erro nesses valores aqui nas tabelas então na seletividade em termos de seletividade não foram observadas diferenças na seletividade o que é algo muito bom neste caso porque como mencionei na revisão biográfica vários trabalhos tem esse problema por causa dos defeitos na membrana essa perda de seletividade mas aqui conseguiu ser mantido a seletividade e aumentou a permeabilidade de 4 vezes depois disso foi feita uma estimação de uma permeabilidade para a membrana de dupla camada e essa estimação foi feita com essa equação aqui multiplicando a permeância ou vezes a espessura da camada para a membrana densa foi 85 para a membrana de dupla camada foi 10 e a espessura da camada densa então aqui essa tabela mostra a seletividade não morou e os dois embales estão aqui a permeabilidade é a membrana de dupla camada que é mais baixa do que a densa por causa do método para estimar essa permeabilidade porque se eu usar uma espessura de 10 da membrana assumindo que somente os suportes poros estão fazendo uma resistência ao transporte mas é importante levar em conta que o suporte poroso também cria uma resistência na outra empresa de massa que vai ser observada na próxima imagem antes disso vou mostrar como se depois de mostrar a permeabilidade da membrana de dupla camada esse diagrama aqui de Robinson mostra diferentes polimembranas diferentes escuros para capricio 2 com hidrogênio então a membrana de dupla camada está nessa parte que está próximo do limite é interessante resaltar que a selectividade da membrana é muito boa comparada com a maioria dos estudos que a membrana mostrará nesse diagrama mas ainda é importante aumentar a permeabilidade para conseguir passar desse limite dessa linha aqui que é o que é interessante fazer com a membrana com a adição de nanopartículas na camada então agora vai ser o efeito da pressão nas membranas de dupla camada então aqui aparece as permeabilidades a avaliação da permeabilidade com a pressão para diferentes pressões é possível ver que a pressão tenha diminuído perdão a permeabilidade tenha diminuído com a pressão para todos os gases isso acontece principalmente pela compressão da membrana que é um subvolume livre entre as carreias poliméricas na camada o que faz com que a permeabilidade de todos os gases caia porém também existe uma queda na seletividade do seu nitrogênio porque isso envia a alta afinidade que tem o CO2 com a matriz polimérica com a matriz polimérica do polidetano então a interação é maior com o material então a pressão é muito maior do CO2 então essa diminuição de permeabilidade é muito mais evidente muito mais significativa do oxíde de carbono além disso foi estimar uma porosidade nessa equação aqui para cada um dos casos então essa aqui seria a permeância a membrana essas aqui são as permeabilidades intrínsecas então dos materiais do poroso e do venso aqui essa espessura de cada um das camadas e essa aqui é a porosidade e foi possível ter uma porosidade bem parecida em todos os casos então a porosidade média o suporte pode ser virgulador para esse trabalho agora eu mostro o efeito da temperatura do banho de virgulação nessa permeabilidade das membranhas dupla camada então aqui essa favela mostra as permeabilidades para diferentes temperaturas é possível ver então a temperatura tem dois efeitos nesse transporte na membrana um efeito de aumento da 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 difusividade por causa do aumento do volume livre na membrana e outro efeito ao contrário que é a diminuição da dissolução dos gases dentro da matriz polimérica mas de acordo com esses resultados é possível ver que o efeito da difusão é muito maior pois a permeabilidade em todos os gases aumenta mas de novo a seletividade e o CO2 com nitrogênio diminuiu porque o nitrogênio tem um tamanho molecular maior então ele vai ser mais beneficiado por esse aumento do volume livre do que os outros gases e agora passando o teor de nanopartículas nas membranas de dupla camada perdão sim na dupla camada que aparece a membrana sem partícula a membrana sem partícula a primeira ele aumentou nessas membranas mas quando chegou em 5% de confiniteor a primeira ele começou a diminuir drasticamente isso deixa isso aconteceu provavelmente pela numeração das partículas por causa do alto teor da partícula na camada densa já no caso da sílica teve um aumento também inicial da permeabilidade inicial com 1% mas depois teve uma queda bastante significativa e também teve um aumento de aglomeração dessas partículas na camada densa então um dos motivos pelos quais pode aumentar mais com o carbono ativado é por causa da citroporosa que ele tem o que facilita o transporte do gás através da matriz polimérica que no caso da sílica não existe citroporosa agora esse gráfico aqui mostra o efeito da pressão na permeabilidade para diferentes teores de nanopartículas usadas então esse gráfico aqui é para carbono ativado esse gráfico para a sílica aqui aparece uma permeabilidade normalizada essa permeabilidade foi calculada usando uma permeabilidade de referência que seria a permeabilidade da membrana de dupla camada sem nanopartículas então o valor de 1 seria esse valor dessa permeabilidade sem nanopartícula é possível ver que para bombar a permeabilidade para o carbono ativado a permeabilidade aumentou para bombar aumentou para 1% de 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 teor de de carbono ativado e para 5% de carbono especificamente aumento da pressão favoreceu o transporte através da membrana aumentando a permeabilidade isso pode confirmar essa presença essa foi confirmar que essa estrutura porosa do carvão melhora a solução do do CO2 na matriz polimérica da membrana da camada já no caso da sílica que não apresenta essa estrutura porosa em todos os casos teve uma diminuição da permeabilidade com a pressão para todos os teores e foi devido a essa inexistência dessa estrutura porosa na membrana na perdão na partícula então como conclusões gerais desse trabalho foram preparadas membranas de dupla camada de politrifone e poluetano para remoção do CO2 pelo espalamento duplo por uma boa reação e uma estrutura homogênea é algo importante que as conclusões são resumas das conclusões só para não ter tanto texto aqui foi encontrada uma temperatura recomendada e uma temperatura recomendada em 15 segundos em coraula especialmente também aqui foi encontrada que a permeabilidade diminuiu o brator de base com a pressão e a permeabilidade aumentou o brator de base com a temperatura por causa da diminuição e aumentou o volume livre da matriz densa já foram preparadas membranas de mistério dupla camada por esse mesmo método de espalamento cruzando carbono ativado e foi possível manter a estrutura homogênea em duas camadas isso até 2% de teor para teorias maiores já começou a aparecer uma estrutura muito menos homogênea que poderia afetar o desempenho ao longo prazo dessa membrana e finalmente outra importante conclusão é que a adição das duas camadas não se virou afetada em nenhum dos casos quando cruza o carbono ativado como partícula além disso o carbono ativado para pressões altas aumentou até 40% a permeabilidade do CO2 e para pressões baixas os maiores teorias o carbono ativado diminuiu a permeabilidade de aproximadamente 20% e alguns principais avanços no estado de arte desse trabalho foi a possibilidade de preparar foi a conseguir preparar membranas de dupla camada de poletor de poletor que fossem seletivas do CO2 em relação com a membrana dessa humanidade anteriormente é uma dificuldade grande que apresentamos nesse tipo de trabalho por causa dos defeitos que existem em algumas duas camadas outros avanços que foi achado foi que foi mantido uma excelente adesão na duas camadas as duas camadas foram bem definidas na membrana isso é outra dificuldade nesse tipo de processo por causa de todas as variáveis que estão envolvidas como a composição temperatura do banho composição do banho composição da solução tipos de materiais usadas e foi conseguido aqui nesse trabalho mantido essas duas camadas de imogênese e finalmente a maior contribuição foi a adição conseguir incorporar uma partícula na superfície na camada densa a membrana dupla camada mantendo ainda a estrutura da membrana dupla camada e mantendo a adição também isso é muito interessante porque esse avanço abriu bastante linhas que podem ser exploradas em termos de usar outro tipo de partículas de usar outro tipo de materiais como em nenhum processo foi verificado que possível adicionar essas partículas nesse processo de preparo e algumas recomendações para o trabalho futuro seria reduzir essa espessura da camada densa quanto menor for a espessura da camada densa menor vai ser a resistência da presença de massa e vai ser maior a permeabilidade das membranas então seria interessante fazer esse avanço também avaliar temperaturas de operação maiores porque como mencionei o flugues a temperatura do flugues está de 120 graus então seria interessante avaliar temperaturas ainda maiores das que foram avaliadas para ter condições um pouco mais reais em termos de condições reais também é interessante usar uma mistura de gás porque todos os gás aqui foram puros os gás avaliados foram puros e finalmente algo bem interessante fazer seria uma funcionalização dessas partículas isso foi outro motivo para as partículas essas duas podem ser funcionalizadas com diferentes cargas que poderiam melhorar bastante a permeabilidade nessa membrana composta de uma dívida para a camada e aqui mostro os resultados publicados em artigos e em congresso desse trabalho então um trabalho de gestação que foi submetido no jornal Live Polinar Science e outro trabalho foi aceito nessa mesma revista e publicado nessa mesma revista e uma apresentação oral no COVEC de 2018 e muito obrigado pela atenção e seria isso Obrigado o Christian pela apresentação então seguindo o nosso roteiro aqui nós vamos fazer um pequeno intervalo de uns cinco minutinhos e a gente volta daqui a pouco para a arruição da banca sim tá bom então ok